Como que vocês veem o jogo da época que vocês começaram a jogar pro jogo de hoje? Mudou muito? Ah, mudou, mano. Pô, não tem nem como falar, né, mano? Tem gente que fala que o jogo antigo era melhor, tem gente que prefere o de hoje. E é, mano, assim, o que que vocês acham? Vamos ser sinceros, mano. Já vamos começar abrindo, já. Vamos rasgando, velho. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos para as cabeças. Tipo assim, o jogo de hoje, para pra ver, ele é... Um pouco mais... É bem diferente do que era antes, né? Tem umas movies mais lentas e tal. Antigamente o jogo era muito mais rápido, era muito mais fluido. Eu, particularmente, prefiro o jogo de antes. Que era mais fácil, mais jogar mais rápido, tinha uma movimentação melhor e tal. Hoje em dia, tipo, é uma parada mais lenta, assim. Mais tática, você acha? Não, não é mais tática. A galera inventou um modo, pelo menos o BR inventou um modo de jogar mais agressivo, né? Jogar mais, meter no look e tal. Mas em questão de movimentação do boneco, assim, e tal, antigamente era mais rápido. Tanto que tinha muita patinetada que você tomava no jogo, que hoje em dia você não toma mais, tá ligando? Era mais divertido jogar antes, mas hoje, tipo, comparado, assim, talvez seja melhor, vai. Pra um competitivo, mas casualmente, assim, eu acho que... E pra você, Estrão? É, eu acho que o jogo... Eu prefiro também o jogo mais antigo, a versão mais antiga. Eu acho que mudou muito, assim, a forma de jogar. Eu acho que quem comprou o Rainbow Six, comprou pelo fato de ser um jogo muito tático. Até pelos vídeos, assim. Eu, quando assistia, tipo, o cara entrando de brite, assim, na janela. Todo mundo tendo, tipo, a versão lá que pegava o refém e tal, abrindo as paredes. Então, a galera que comprou, comprou pensando nisso, assim, de ter um jogo de jogar com os amigos no squad e tá entrando, invadindo algum lugar e salvando o refém, assim. Mas o jogo agora tá num meta muito mais agressivo. As jogadas estão bem mais rápidas, então tem que ter uma inteligência, assim, no jogo muito grande pra tá se adaptando, né, ao meta hoje. Seja, que...